Jornal da Manhã. Olá, meus amigos. Um ótimo dia a todos vocês. Estamos começando a partir de agora mais um programa Tiro de Meta. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso canal. Muito prazer. Para você que não me conhece, Emerson Borges, sou setorista do São Paulo Futebol Clube no Futsal, setorista pela rádio Cidade 87. E aqui você também acompanha todas as informações do São Paulo Futebol Clube de campo, time principal do Tricolor Paulista. Então seja bem-vindo. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, vai aqui, se inscreve rapidinho, deixa o like porque ajuda demais o canal, comenta os nossos vídeos para você concorrer a um kit oficial do São Paulo, contendo camisa oficial como essa daqui autografada por todos os jogadores e também chuteira e bola. Ok? Então é só você se inscrever, comentar aí os nossos vídeos e assistir sempre os vídeos até o final para você concorrer a esses prêmios aqui no canal Tiro de Meta. Vem trazer todas as informações para você do São Paulo Futebol Clube. Mas antes, rapidinho, deixa eu falar para você aqui do nosso colaborador, isso mesmo, nosso colaborador aí é a R Esportes, isso mesmo, RRDP Esportes. Olha, quer ganhar uma camisa oficial do seu time do coração e mais R$ 200,00 em Pix, a DP Esportes, em parceria com o Roda de Boteco, vai presentear você. Isso mesmo, e para participar é muito fácil. Siga o Instagram lá, ó, arroba, RR, underline, DP, underline, esportes. Curta e marque um amigo na publicação oficial. Se inscreva no canal Roda de Boteco no YouTube e também aqui no canal Tiro de Meta para você concorrer e o sorteio vai ser no dia 30 de setembro. Está pertinho, hein? Essa semana agora que entra vai ser esse sorteio e quem sabe você não ganha 200 pila e uma camisa oficial do seu Clube do Coração. Ah, e tem mais, hein? Tem um grupo do WhatsApp aqui embaixo, aqui da DP Esportes, para você participar. Se você quiser ganhar uma graninha extra, quiser fazer alguma aposta, entra lá no grupo para você tirar todas as suas dúvidas. Bacana? Vamos lá então para todas as informações do São Paulo Futebol Clube. Olha, eu queria trazer essa informação do Carlos Belmonte, né? Eu falei com o Carlos Belmonte, fiz algumas perguntas para ele para saber a real situação do Arboleda no São Paulo, porque muito tem se falado e surgiu, né? Vários comentários aí que ele tem pedido mesmo, 500 a 600 mil por mês de salário para renovar com o São Paulo. E aí o Belmonte, inclusive no Twitter, soltou essa também. Pessoal, muito se falou sem nenhum embasamento sobre questões importantes. Com o Arboleda estamos trabalhando uma renovação com valores longe dos especulados. Sobre o Éder, consideramos que ele é importante para o elenco, mas ele precisa também, claro, recuperar a sua forma física. Se recuperar, nós renovaremos com o Éder também. Bom, ou seja, o que o Belmonte quis dizer e o que ele quis falar, aliás, que ele até comentou comigo, é o seguinte. Esses valores de 500 e 600 mil que foram levantados, né? Que vocês ouviram por aí, ele disse que não tem fundamento nenhum, que não foi isso que o Arboleda pediu e que a negociação está em processo e que realmente caminha para um final feliz. E muito longe desses valores, nem de 500 e nem de 600 mil, e que provavelmente o Arboleda deve sim renovar o seu contrato com o São Paulo Futebol Clube. Outra coisa importante também que a torcida muito cobrou do São Paulo Futebol Clube é a renovação do Juan e do Vitinho e também de outros jogadores, tá? Então tá aí, ó, estamos trabalhando também as renovações dos meninos da base. Nesse momento em especial, Vitinho, Luizão, Marquinhos, Juan e Patrick. Ou seja, também vai ter um desfecho final positivo na negociação com esses jogadores. Detalhe, tá? Todos os jogadores, inclusive o Arboleda, querem ficar no São Paulo, gostam do clube, amam o clube e honram a camisa do clube. Muitas vezes, o grande empencilho não são os jogadores, mas o empresário dos jogadores. Mas quando também os jogadores batem o pé que quer ficar no clube, aí então sempre se chega num consenso, num valor que realmente acabe aí dando bom para ambas as partes. Tanto para o clube, quanto para os jogadores e para os empresários dos jogadores. Então assim, reafirmo, segundo o Belmonte, será renovado. O contrato do Vitinho, do Luizão, do Marquinhos, do Juan e do Patrick e também do Arboleda. Realmente o desfecho aí, feliz, tá muito, muito, muito perto. Então eu fico muito feliz porque são jogadores extremamente importantes e a base do São Paulo, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais importantes. Bom, outra coisa importante que o São Paulo acredita muito que vai mudar o ano de 2022, é a volta da torcida no estádio. E isso realmente, sem dúvida nenhuma, vai ajudar demais os cofres do São Paulo Futebol Clube. E eles acreditam piamente, né, que vão arrecadar muito dinheiro com a volta da torcida nos estádios. Porque diante de tanto tempo sem ter torcida, então agora com a volta dos torcedores, todo mundo vai querer ir para o estádio durante um bom período de tempo, tá? Você já sabe que o governo liberou agora para outubro, né, 30%. Provavelmente no jogo São Paulo e Santos já teremos público, 30%. Depois 50% e em novembro, a partir do dia 1º de novembro, 100%. Ou seja, aí toda a capacidade do Morumbi poderá ser utilizada. E com certeza, durante todo esse tempo sem torcida no estádio, é bem provável que vai se lotar o Morumbi. Beleza, pessoal? São todas essas informações que eu tenho hoje para vocês aqui no canal Tiro de Meta. Muito obrigado. Se inscreve, deixa o like, ativa o sino de notificação para você receber todas as informações do São Paulo. Sempre que tem alguma informação nova, eu trago para vocês aqui no canal. E é claro, né, para vocês concorrirem a uma camisa oficial do São Paulo Futebol Clube, como essa daqui, ó, que legal. Grande, Emerson. Boa noite, beleza? Estou passando aqui só para agradecer de coração. Chegou aqui a camisa, fui os dos contemplados aí do sorteio do canal. Tudo certinho, graças a Deus. Muito obrigado de coração. Passando para agradecer, pedindo essa licença para você. Humildades e pé no chão. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão! Tá aí, ó, essa daí é a camisa número 1, né, que você também pode ganhar, tá ok. E tem a número 2, também, que é autografada pelo São Paulo. Vou mostrar bem rapidinho para vocês aí, vamos lá. Fala aí, pessoal. Emerson Borges aqui do canal Tiro de Meta, ó. Quer concorrer a uma camisa oficial como essa daqui? Essa daqui foi um presente do assistente técnico do São Paulo, meu amigo Marcos Vizoli e também do Luciano. Mas aqui tem o autógrafo de todo mundo, ó. Eu quero mostrar pelo menos o dos novos, ó. Gabriel Neves, Caleri, Nestor, Thiago Volpe, né, o próprio Luciano, que me deu a camisa. Ok, ó. Rigoni, Miranda. Tem toda a galera aqui, ó. Marquinhos, né, que foi relacionado para o jogo hoje. Luan. Beleza, só para vocês verem. É essa camisa aí que vocês estão vendo aí, tá? Então vocês podem ganhar uma camisa oficial do São Paulo autografada por todos os jogadores, tá bom? Um abraço, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.